Que friaca, Claudine! Nem me fala. Pois é, chegou a hora da gente se despedir das montanhas geladas de Corralco, no Chile. Palco da nossa série É F na Neve. A Juliana Rios vai apresentar a futura geração do snowboard brasileiro, gente. São jovens atletas que estarão brigando por medalhas nas principais competições do mundo, né, Milena? Muito em breve. Para encerrar o É F na Neve em grande estilo, passamos os dois últimos dias da nossa viagem a Corralco, no Chile, acompanhando as estrelinhas dos esportes de neve. Olhos atentos e câmeras ligadas! Vai começar o campeonato brasileiro de snowboard cross infantil e juvenil. Antes de subirmos a montanha, fomos atrás das criancinhas que mal começam a andar e já estão com os esquis nos pés. Quantos anos tem? Dois. Quase três. Quase três. Só que para ir da parte de iniciantes para a pista montada especialmente para a competição, tivemos que chamar um motorista particular, o Snow Cat. Essa máquina aí, responsável por delimitar e assentar as pistas. Tem em todo lugar isso aqui. Mas no momento ele virou o nosso... Entrei! O nosso carro particular. Tchau! 15 minutos e chegamos ao traçado das provas. Mais uma caminhadinha com neve fofa até a canela e pronto. Ali nos instalamos e também nos alimentamos. Pensando que essa vida é só glamour, né? Só neve fofa, esporte chique. Olha meu coração. É, estava amassadinho, meio congelado, mas deu para o gasto, vai. Hora de apresentarmos os irmãos Augustinho, de 12 anos, e João Teixeira, de 10. Eles nasceram e moram no Ushuaia, a última cidade do mundo que fica na Argentina. Tão longe, mas o que não falta é condição adequada para treinar no snowboard. Estão gostando de competir? Sim, eu gosto. E é isso que vocês querem para a vida? Vocês querem competir? Vocês querem ser atletas de snow? Sim. Você vai representar o Brasil ou a Argentina? Eu vou representar o Brasil. Aê! Agora sim! Eles têm dupla cidadania. O pai é argentino e a mãe é brasileira. E é ela, a Elenilda, que cuida sozinha dos garotos. E que no começo não era muito a favor de deixar os filhos praticarem o snow, não. Eu não deixava ele fazer, ele pegava a prancha dele e fazia em cima da cama. Fazia todas as piruetas, ia de um lado, fazia 180, 360, 360 e ir direto. Já que não teve jeito, o jeito é apoiar os meninos e contar as dicas que usa para ajudar os dois a voarem nas competições fazendo a prancha deles com muito, com muito carinho. O que é fazer a prancha? É deixar ela enceradinha, lisinha, para não perder tempo nas competições, não é? É, dá uma acelerada. A prancha bem encerada, com os produtos adequados, com o acelerador, dá que eles podem ir mais rápido. Além do enceramento correto, os gritos na hora da largada também prometem dar aquele gás extra. Vai lá, Agostinho! Vai aí, Agostinho! Vai lá, vai lá, Agostinho! Tem talentos, moleque. Assim dizem, né? Essa mãe modesta... Cadê a mãe corujo? A mãe só, ó, babeira, gente. Traz babeira pra mamãe. Outra duplinha de irmãos que arrebenta na neve é o Noah, de 13 anos, e o Zion, de 11. Apesar da pouca idade, já estão no caminho certo quando o assunto é treinamento. Como que é o treinamento de vocês? É muito massa. A gente tem um treinamento bem específico pra snowboard. Aí a gente fez no verão, tinha um treinamento tipo de trampolim e malhação. Aí depois chegava no inverno, aí a gente parava e fez o trampolim e já ia pra neve direto. Aí a gente fazia todo tipo de coisa, tipo pulo, bota de cross, velocidade. Os dois passam parte do ano se dedicando à modalidade em Aspen, nos Estados Unidos. E o que vocês almejam? Qual que é o objetivo, o sonho de vocês? Vencer todas as competições. O meu sonho é chegar na Olimpíadas e conseguir ganhar a Olimpíadas e ir pelo Brasil, né? Essa molecadinha é esperta e muito radical. Olha a Luma aí, 16 anos e já é fera no surf e no snowboard. Você pediu quando essa vida de neve? Porque é um contraste, hein? Surfe e neve. Com sete anos eu comecei a andar de snow e depois de uns dois anos eu comecei a surfar direito, daí eu equilibrei os dois juntos. Então, inverno eu venho pra neve, verão eu tô no Brasil surfando e sempre assim. Ela nem atingiu a maioridade e já compete entre os profissionais. Olha a responsabilidade. Aqui em Corralco, a adversária dela será ninguém menos que Isabel Clark. Exatamente, vamos estar juntas, lado a lado. Apesar da idade, né? Ela poderia ser minha filha. Não, calma, também não é tanta seneta. Mas é super legal, acho que ela tá super bem, tá tranquila. O importante é ela, né, e não ficar pensando em resultado e querendo se divertir e dar o melhor na pista. Você tá, meu, perto de uma das maiores atletas, a maior atleta brasileira da América Latina, que é a Isabel. Como é que é pra você olhar assim pra ela, meu, assistir as competições, tá muito perto? Meu, é incrível, é sensacional. É que nem você tá no meio de todo mundo que sabe tudo e você vai aprender muito com isso. Então, pra mim, isso foi o maior aprendizado que eu já tive até agora no snow. E vendo essa garotada competir tão bem, mesmo tão novinhos, dá pra acreditar num futuro brilhante pra modalidade. Essa aqui é uma safra realmente muito especial, que promete muito no snowboard cross pro futuro. E como é mais do que um, né, são três ou quatro, no mínimo, que tem um nível muito bom, e que gostam do que fazem, isso nos deixa muito confiante. Pô, gostei de conversar com vocês. Depois a gente podia dar uma esquiada, né, juntos. Por que a gente não... Por que a gente não sobe aquela montanha ali? Eu quero subir ela daqui a pouco, pra falar a verdade. Não, subir tem uma cadeirinha ali que vai até um pouquinho, não é até lá em cima. Eu quero dizer caminhar até o topo. O quê? Até o cume do vulcão? Vocês só podem estar malucos, né, meninos? O pior é que pra eles, essa escalada aí faz parte do treinamento. E como eu tô bem longe de ser profissional, vamos esquiar na parte baixa da montanha mesmo e com a companhia da supercampeã Isabel Clark. Cadê o povo aqui? Aqui, ó. Uhul! Vamos descer, tudo junto. Foram dias inesquecíveis. Aprendi a ficar em pé no snowboard com a Isabel Clark. Só olha pra torre. Espera, espera. Conheci a história de superação da Damares Albuquerque, uma cearense de Paracuru fera no sandboard, que pela primeira vez viu neve e já mostrou talento no snow. Contamos também um pouco sobre a vida do paratleta André Sintra, que perdeu a perna num acidente de moto e que hoje é o principal representante brasileiro na modalidade. E, por fim, voltei a ser criança com essa molecada que arrasa nos esportes de inverno. Esse foi o EF na neve. E o esporte fantástico deixou a sua marca. Valeu, Corralco!